Amor O amor que eu sinto, não é brincadeira não Cada semana que passar, eu fico gamadão Passou uma semana, passou se eu perceber Quando eu fui me ligar, já estava sem você Eu vivo triste, eu vivo chorando Eu vivo assim, é porque eu estou te amando Olha meu amor, preste atenção Vou falar a realidade que tem no meu coração A coisa mais linda é poder te amar Principalmente agora, eu quero te namorar Eu saí com uma garota, não ligue pra isso não Mas é você que está no coração Coração bate forte, bate forte se parar Quando eu estou contigo, não quero me separar Amor, queria que você Amor, queria que você me desse uma solução Para não perder você Me desse uma solução para não perder você Eu não quero saber o tempo passado Quero saber do presente, quero ser teu namorado Preste atenção no que agora eu vou falar Se você me abandonar, eu me torno a chorar Cada vez que eu choro Cada vez que eu choro, é a minha solidão Me desse uma solução para não perder você Meu amor, você correu E eu quase fui atrás Mas você gritou de longe Eu não te quero mais Quem ama sofre Quem sofre sentir Quem sente lutar, é quem luta Vem se amor Queria que você Amor Queria que você Me desse uma solução